Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean, e hoje eu tô aqui pra dar uma dica pra você que é dono de Playstation 4 E eu vou dar uma dica em como você faz pra economizar energia, tanto aí do seu controle, né, tanto a bateria do seu controle Quanto a energia da sua própria casa, aí é consumo de energia que você tem com o seu Playstation 4, né A gente sabe que a conta de luz no Brasil está muito alta, está um absurdo, e às vezes é bom você ter uma ideia aí de como o Playstation 4 pode te ajudar a dar uma economizada Tanto, né, na conta de luz, quanto na bateria do seu Play, porque às vezes é chato, né, às vezes você tem o console lá longe E daí você tem que ficar jogando sem fio, né, mas bem mais confortável jogar sem fio E daí a hora que você vai pegar o controle pra jogar, ele tá sem bateria, você acaba se ferrando e acaba tendo que deixar lá o cabo curtinho Tem que ficar sentado lá perto, pegar uma cadeira, sentar na frente da televisão, uma bosta E você acaba não tendo a experiência melhor possível que você pode ter com o seu Playstation 4, tá Então vamos lá, é bem simples o que você tem que fazer aqui Primeira coisa, aquilo que eu sempre falo aqui nos vídeos de dicas Vá aqui pra cima no menu e vá aqui no menu de configurações na caixinha de ferramentas Entrando aqui, você vai lá embaixo, esse é bem lá embaixo mesmo E você vem aqui no querido esquema aqui que tá escrito configurações de economia de energia E é basicamente isso, pessoal Tem muito simples aqui, você tem três opções aqui bem legais Tanto para o Playstation 4 quanto para o controle Tá ligando ali, ó Definir o tempo até o PS4 ser desligado Defina o tempo até o PS4 ser desligado automaticamente quando ele não estiver em uso Se alguma configuração de definir os recursos disponíveis no modo de repouso estiver ativa O PS4 entrará no modo de repouso Então quando você clica aqui, olha aí Após reprodução de mira, essa configuração aplica-se quando o PS4 estiver reproduzindo vídeos ou músicas Então assim, se você deixar o Play 4 lá tocando música, tocando coisa E você não encostar no controle por quatro horas Pelo menos é o que tá aqui, é o padrão Eu não mexi nisso aqui ainda no meu console O padrão vem após quatro horas Então após quatro horas que você estiver deixando lá Tem galera que usa o Play 4 pra, sei lá, tá numa festa E bota pra ouvir música e tal Então, né, após quatro horas que você deixar ele ligado ali Ele vai se desligar sozinho pra economizar energia E nos aplicativos é após uma hora que vem o padrão, né De novo, olha, essa configuração aplica-se quando você estiver na tela principal Ou quando um aplicativo como um jogo ou navegador da internet estiver sendo usado Então, se você deixar lá, tá aberto ali o aplicativo, tá Você não mexeu em nada, não tá mexendo no controle, nada Após uma hora vai ser desligado o videogame E isso você pode mudar, né Você clica aqui e tem todas as opções aqui, ó Quatro horas, cinco horas, não desligar Você escolhe do jeito que você quiser, né Isso aí vai da sua ideia do uso que você faz Então você tem que medir aí o quanto você acha necessário pra o seu console E o aplicativo aqui é a mesma coisa, né Após vinte minutos, ó, é uma opção bem boa Porque às vezes você ficou vinte minutos sem mexer no Play E, sei lá, você tá jogando um jogo, alguma coisa Vinte minutos já é bastante tempo, né Que você fica longe do videogame Então, sei lá, você vai aqui na opção que você mais gosta Acho que pra mim uma hora tá bom Então você escolhe o tempo que você quiser Isso aqui ajuda você a economizar energia, né Como eu falei, sei lá, você esqueceu de desligar o Play 4 Ele vai desligar sozinho após esse tempo aqui Você aí, às vezes, sei lá, tem que atender um telefonema no meio do seu jogo E daí você vai lá e, sei lá, esquece de desligar o Play e tal, né Sabe, acontecem essas coisas, né Acontecem essas coisas Então, isso aqui é bom pra até salvar o seu videogame Ou até, às vezes, imagina, você deixou ele ligado Saiu de casa, sei lá Porque tava fazendo um download, alguma coisa Você deixou ele ligado É, e você, às vezes, tem que ficar mais tempo fora de casa do que você esperava Ele também vai desligar sozinho Baseado nessas horas aqui que tiver, né Então, é muito bom você vir aqui, dar uma mexida E botar aí, adequadamente, ao tempo que você acha que você precisa, né Definindo aqui os recursos disponíveis no modo de repouso Isso aqui é bem legal também E olha aqui, ó Fornecer energia às portas USB Então, quando o Playstation 4 estiver no modo de repouso, né Aquele modo que fica a luz amarelinha Você pode escolher aqui as opções Por quanto tempo ele fornece energia às portas USB Então, se você deixar o seu controle ali carregando no modo de repouso Após três horas, o Play vai parar de fornecer energia E vai parar de carregar o seu controle E, de novo, aqui você pode escolher o tempo que você quiser, né Pode botar sempre três horas ou desativado Quer dizer que no modo de repouso ele não vai conseguir carregar as coisas, né Três horas pra mim tá bom É, continuar conectado à internet também Se você botar aqui no modo de repouso Ele vai continuar abaixando as coisas Você pode conectar ou desconectar essa opção aqui, né Ligar ou desligar essa opção Habilitar a opção de ligar o Playstation 4 a partir da rede O PS4 pode ser ligado usando o aplicativo Link com o PS4 Disponível para o PS Vita e para o sistema Playstation TV Ou o app PS4 Second Screen ali Disponível em smartphones e tablets Então é a opção que se você quiser ligar o seu Play através do seu celular Que ele tá escrito ali, né O PS Vita e tal Você pode ligar ou desativar essa opção E manter o aplicativo suspenso Que é isso aí, ó Isso aqui é legal Que os aplicativos ficam suspensos durante o modo de repouso Quando usar o PS4 novamente você poderá continuar rapidamente de onde parou Que é o que acontece Por exemplo, você tá lá, você tá no meio do Red Dead Redemption lá Tá jogando, tá jogando uma missão E fez isso que eu falei Saiu, né Foi lá, teve que dar um pause Sei lá, aconteceu alguma coisa na sua casa Você teve que ir lá ver Esqueceu de desligar o Play Esqueceu de botar ele em modo de repouso, nada Quando ele desligar sozinho Ou ele entrar em modo de repouso E você ligar ele novamente É isso que vai acontecer Você vai conseguir acessar o jogo direto Aquela... Não vai, tipo, desligar o jogo Não vai fechar o jogo, né O jogo vai continuar aberto Mas ele vai estar lá no modo suspenso Que é o que tá escrito aqui, né Então você vai conseguir voltar direto pra onde você tava Não vai precisar fazer loading Não vai precisar fazer nada O jogo vai voltar direto da onde você parou Então é uma ótima... É um ótimo recurso pra você deixar aplicado aí E é uma coisa boa desses novos consoles, né E aqui Definir o tempo até os controles serem desligados Isso é muito bom Isso eu... A hora que eu vi aqui, né Que tinha essa opção Eu vou mexer nisso aqui, cara E é isso aí, ó Ele tem que, ó Defina o tempo para os controles serem desligados automaticamente Quando eles não estiverem em uso Isso pra mim é ótimo E eu vou colocar aqui pra mim 30 minutos Tá bom pra caramba Porque se o controle ficar apurado 30 minutos Ele vai continuar gastando bateria, né Se ele estiver ligado Então após 30 minutos Eu acho que se eu ficar 30 minutos Sem mexer no controle Pra ele desligar sozinho Pra mim tá ótimo Você pode diminuir até aqui Pra 10 minutos 10 minutos eu acho que já é bastante tempo Mas às vezes não, né Talvez não seja tanto Eu acho que pra mim 30 minutos é uma média boa E isso aqui vai economizar demais Bateria do seu controle, né pessoal Então é isso aí É basicamente Essa dica que eu tinha me trazido aqui pra vocês por hoje Tá Bem simples Mas bem útil pra você Que quiser economizar aí Energia e bateria Do seu controle do Playstation 4 Beleza No mais é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado Deixem aí nos comentários O que vocês acharam dessa dica Se ela foi útil Se ela não foi Deixem também aí sugestões De outras dicas Que vocês querem ver aqui no canal Também não esquece de deixar aquele Joinha maroto pra gente na divulgação De seguir as nossas redes sociais Se inscrever no canal E acompanhar os outros vídeos Que a gente faz aqui Na Joinville Games E é isso aí, tá Vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E também Beijo Com economia De energia Bem devagar Um abraço pra você Um abraço pra você Um abraço pra você Um abraço pra você Um abraço pra você